o Brasil e tirem as crianças e as esposas da sala não ignorem o aviso e é uma foto boa noite começando mais um vídeo aqui diretamente de Bangkok na Tailândia alma e hoje galera eu vou mostrar para vocês aí como é mano essa entrada do vídeo dele esse cara é um gênio porque ele tipo assim e ele faz a galera ficar da retenção no vídeo dele em vez de pular aí uma noite normal aqui de Bangkok pera aí que eu perdi a concentração aqui vamos falar também mano olha o que esse cara faz mano definitivamente e vai jogando steak enquanto tá naquela parte que ele tá na introdução do vídeo tá ligado esse tema aí da prostituição que tem muita gente nova aqui no canal muita gente nova lá no Instagram também e eu percebi que a galera tem muita dúvida em relação a esse tema então a gente vai sair hoje aqui nas noites de Bangkok com uma câmera escondida e mostrar para vocês como é que funciona na prática porque tem muita gente que pensa que a Tailândia é um puteiro a céu aberto e é quase isso mesmo mas só que vale ressaltar que esse tema ele é fácil de você encontrar somente em Pattaya Bangkok e Phuket ou seja tem cidades específicas para isso né esse aqui provavelmente é o último vídeo que vocês estão vendo aqui de Bangkok daqui nós vamos partir para outro canto e comenta aí se você vai continuar seguindo as aventuras aqui no canal ou você tá aqui somente para ver as primas ó eu vou deixar avisado em eu não sou somali é de GP não hein já tô avisando o que a gente vai entrar aqui agora nesse lugar que se chama Nana Plaza já comentei sobre esse lugar aí para vocês e vamos ver o que que a gente encontra aí lembrando que isso aqui é uma noite de segunda-feira tá bom agora é meia-noite e meia e mas ele vai tardão para os bagulho né velho aqui ó vou tentar para mostrar para vocês na prática aqui é um é um bar ó que vocês estão vendo aí ó é até amanhã tá bom tá vendo e aqui ó já tem uma parada aqui ó tá vendo ó isso aí tá fazendo ponto ó aqui ó ó ó a outra tá vendo também isso aí a gente lembrando que eu não tô incentivando ninguém a vir para cá só por causa disso não é vale o barulho ele é foda barulheira do caralho você é louco mano é show de um lado não sei o que do outro vagabundo passando o velhinho perdido tem grandinho aí sabe quem tá fazendo da vida o objetivo desse canal aqui é mostrar a realidade então tô mostrando aí para vocês e se vierem para cá usem proteção aqui ó aqui ó aqui ó ó ó conversando com coroa ali ó tá vendo ó ali ó que isso mano e o maluco tá igual um tiozão mesmo literalmente mano ó ó essa mano bermuda jeans grande é a coisa mais feia que tem para um homem usar só que deveria ser não existir mano mas isso é a coisa mais feia para se é isso mano isso é muito feia mano puta que o pai isso aqui deve ter uns 20 anos atrás velho ó ó ó ó coroa olha o ó ó ó olha o nail do Coroá a lá tá vendo aqui ó esse coroa aqui também tá 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 cá isso mano É muito aqui, é muito Eu vou mostrando pra vocês Lembrando que Tudo que eu tô falando aqui, galera Não é um turista qualquer que tá falando, tá bom? Eu já tô morando aqui Morei aqui na Tailândia, né? Quase dois anos E agora eu tô viajando o mundo e documentando tudo aí pra vocês Aqui, ó Ela tá tentando jogar o charme dela lá Pra ver se o Coroa leva ela Vamos ver se ele vai levar Esse maluco aqui é que agencia? Não, nada a ver, né? Parece que esse cara Ou eles tão só trocando Bom, sei lá Vamos ver Tá demorando muito Ele tá parado na topoca Tem aqui do outro lado também, ó Ali do outro lado Mas Essas duas aí São Lady Boys Tá vendo, ó Tá sorrindo pra mim Mano, esse cara Mano, esse cara Ele é muito Ele é muito Tipo Como é que eu vou explicar, velho? Ele é muito Cara de pau Literalmente, tá ligado? Porque, tipo assim Uma coisa é ele comentar e mostrar Porque é curiosidade Muita gente vê os vídeos assim Na curiosidade Fala, mano Não é possível, pô Não é possível Você olha o vídeo E você fala Mano, não é possível Que o bagulho é descarado assim Tá ligado? Então o cara vai na curiosidade Ele não Olha a cena Ele fala Ele bota a câmera na cara mesmo Tá ligado? É um Lady Boy bonitão Eu vou falar pra você Lady Boy bonitão Eu sei que vocês iam fácil Naquele Lady Boy Ó, tiozão Deu ruim aqui, né? É um Lady Boy Ó, queria deixar bem claro Que esse mimimi Ele não existe aqui na Tailândia Tá bom? Aqui, é... Se você chegar pra uma menina aqui E você perguntar Se ela é Lady Boy ou não Algumas delas Vão até considerar isso um elogio Então é Lady Boy aqui É bem visto Não tem esse problema aí Que tem no Brasil, não E eles têm muito orgulho De falarem mesmo Que não são meninos É... Outra verdade aí pra vocês Então eu tô mostrando aí, ó Aqui, ó Tá chamando lá Rebolando, ó Olha lá, ó Tá muito barulho aqui Vamos pra um lugar mais silencioso Ah, na Tailândia? Vou mostrar pra vocês Que difícil, né? Nanã Night Club Aqui, ó Isso aqui tudo na calçada Aqui, ó Tá vendo? Olha lá, aí Caralho, mano Cheguei, manda um salve pra mim Sou o Jabs Minha mãe também Ver suas lives Opa, salve Jabs Obrigado pelo resub Viu? Beijão pra você E aí pra sua mãe Obrigado pelo carinho, mano Vou falar a parada pra vocês Mas parece ter tanta Tanta É... Garota de programa É o termo errado Porque eu tenho medo De falar a parada E ser cancelado Não, né? Tanta garota de programa Que, mano Parece que o bagulho Não deve dar dinheiro, pô Tá ligado? Porque, mano Eu fico vendo É tanta mulher que tem, mano Que... Caralho, velho Como é que... Você tá entendendo? Tipo, dá dinheiro Mas será que... Pra todo mundo que tá ali, velho Tá ligado? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer, pô É... É muita... Pelo que a gente tá vendo no vídeo aqui Tem muita mulher Tá ligado? Tá vendo? Isso aqui tudo, ó Vou virar aqui a câmera agora Pra mostrar pra vocês O problema é a música Tem muita música aqui Ó Isso aqui tudo, ó Tá vendo? E isso aqui que vocês estão vendo Já comentei sobre esse lugar Aqui pra vocês, ó Isso aqui É o Nana Plaza É o parque de diversões Aqui pra adulto, né? Já comentei sobre isso aqui E aí dentro Não tem como eu entrar Senão o canal cai Com certeza Porque as meninas Ficam tudo pelado aí dentro É... Rodando dentro de um... Como se eu explicar? É como se fosse um palco, sabe? Um palco giratório E elas ficam com um número Na cintura Aí o que que acontece? Ficam mais de 30 meninas E um... Nesse palco E o cara fica ali bebendo, né? Óbvio, o pessoal do bar Vai ficar correndo o drink pra você Senão todo mundo vai lá Só pra ficar olhando as mulheres, né? E... É... Você pega uma bebida E você escolhe a menina lá E... E a menina vem Conversa contigo E você leva a menina Aqui funciona assim E... É... Elas ficam peladas, tá bom? Tem algumas que ficam peladas Algumas de roupa E... Outras de lingerie Então é só pra vocês saberem como é que é Pô, tem muito movimento aqui Vamos aí A mesma mulher que... A mesma mulher que... Que tava com os tiozão Já tá agora dando ideia nele Nice to see you, darling Nice to see you What's your name? Helen Nice to meet you I go walking that way Can I come with you? Ah, no, later, later Darling, I have night room for you Oh, it's okay I'm a good girl, okay? I need to eat something first Darling, only 1,000, okay? It's okay I'm gonna eat something Then I come back I go... I go eat something And I come back Darling, restaurant Thank you Thank you Darling, 1,000, okay? It's okay I go eat, I come back later Aqui, ó Aqui também, mais, ó Sentado aqui também, ó É muito, é muito Ó Aqui também Ó, aqui, ó Do lado da farmácia Aqui, ó Aqui também, aqui, ó Não era essa música, não Eu viajei Viajei, né? Pô, eu ouvi esse ritmo aí Tenho certeza Então copiado Copiado, é plágio Aqui Como você? Você tá bom? Gabi, meu pau morreu E minhas bolas Tão querendo um buraco Pra enterrar o defunto Ué, mano Enterra no seu cu, então Ah? Veio Eat I go eat something E aqui, vocês estão vendo, ó Carro de polícia Aqui na frente, ó A polícia não faz nada, ó É liberado, né? Caralho A viatura do Japão Bonitona, né? Que a gente viu No último vídeo aí Aí essa aí é cansada, né, mano? Nossa senhora Negócio aqui, ó Tá vendo? Vamos continuar caminhando aqui E o objetivo desse vídeo aqui É só mostrar pra vocês Como é que é a noite mesmo Thank you Ó, vou andar até o final dessa rua aqui Pra mostrar pra vocês Depois a gente vai pra outro canto Tem uma menina aqui no poste Cheia de charme, ó Aqui, tá vendo? Ó, olha lá Aqui, ó Aqui, ó Trabalhando também, ó Viu? É... Enfim, vamos continuar caminhando aqui Ó, essa aí também Isso é menino Isso aqui é menino Maior que eu Olha aqui Ó Olha quantas aqui Olha isso Tá tudo misturado nessa rua Vocês já viram, né? Tá tudo misturado Menino, menina Aí o pessoal pergunta Ah, como é que vai saber? Pergunta Aí Tem que Simples Mas dentro daquele parque de diversões Que eu mostrei ali pra vocês Dona Ana Plaza A diferença é que lá Esse cara aqui no Brasil Seria canceladíssimo, né? Lucas, virado pelo... Ah, o Lucas deve ter sido o galera do Pix aí, mano É... Só tem menina mesmo E quando tem alguma... É porque, assim Eu na minha cabeça, tá, gente? Eu sou leigo Mas na minha cabeça Isso é normal Nesse país Normal que eu falo assim Referir dessa maneira Usar esse jeito de falar Fazer esse tipo de pergunta Tá ligado? Isso parece ser normal Pelo vídeo que ele está aparentando Por isso que eu não estou vendo problema Até então Que é uma questão cultural, né? Entendeu? Mas, né? Não sei, né? Alguma coisa assim De Ladyboy Eles falam pra você Ó, esse bar aqui É só de Ladyboy Mas, no geral Naquele lugar ali É só menina mesmo Eles são bem honestos Em relação a isso aqui É... Não precisa se preocupar Até... Os Ladyboys mesmo Quando eles são Ladyboys Eles vão falar Ó, eu sou Ladyboy Até em Tinder Essas coisas Lá no perfil Eles colocam Que é Ladyboy Então, é... Não precisa se preocupar com isso E ali, ó Olha lá Caralho, é muita música É uma música Que parece que percorre Parece que é na rua inteira E não para E você não... Você sai ouvindo Aí sai... Tá ligado? Caralho, mano Casa de massagem Você já sabe o que que é, né? É puto disfarçado Ó, ela chamando lá, ó As primas chamando E... Aqui, ó Isso aqui é tudo massagem Com happy end Aí tem gente que pergunta E aí, ah São todas as massagens Que tem final feliz na Tailândia? Olha Vamos botar aí que... 80%? Não sei Diz que é isso 80% deve ter final feliz aqui É... Óbvio que se você for Nos outros lugares, né? Fora de... Fora de Bangkok É... Phuket, Pattaya Aí sim A cannabis é legalizada lá? Não sei Eu tô vendo Já vi umas boas Lógicas E aí, se eu quiser só a massagem? Tranquila É só chegar E falar pra ela Que você só quer a massagem Então, se você quiser só a massagem Você fala Ah, eu só quero a massagem E pronto Ó, mas aqui é muito E tá dando, ó Já comentei em outros vídeos também, ó Tem umas meninas da... Da África Ali do outro lado da rua Tá vendo, ó Elas não brigam não, ó Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó As africanas, elas ficam aqui Embaixo E as talandesas ficam lá pra cima É... Vamos caminhar aqui Vamos ver o que tem aqui pra baixo Olha quantas aqui, ó Gente, corola, né, mano? Eu vi muito corola mesmo Olha isso aí, ó Gente, olha isso E eu já expliquei Em outro vídeo a história, né? É... Tudo isso aqui que vocês estão vendo Tem uma história, na verdade É... Cheio de sorriso Encostou aqui Elas tão puxando aqui Mas hoje eu só quero mostrar pra vocês Como é que é mesmo A noite Deu dois reais No Brasil Ela vai te processar Chamar de preconceito E tapa na cara Aqui, mais aqui Ó Ó, é muita Quero meter um hoje, né, mano? Hoje não Hoje eu só quero mostrar Mas ontem... Manda salve para Santa Catarina Ó, lá do teu lado da rua também, ó Tá vendo? Mas fico mais velho também, ó Vocês estão vendo aí, né? Tá tudo misturado É o bagaceiro aqui Tchau, prima! Como você está, prima? Eu estou ok, obrigado Eu vou... Eu tenho que alimentar meu cachorro Eu tenho que alimentar meu cachorro Não, essa é a maior desculpa que a gente viu Pô, mano Essa desculpa aí não compensa, pô Essa aí é a maior... Mano, você é louco, né? Eu tenho que levar minha avó no Karate, pô Minha avó tem Karate agora Eu tenho que ir lá levar ela, tá ligado? Pô, essa desculpa foi tenebras, tá? Dog I come back, I come back Thank you Não, essa foi tenebra, tenebra Falei pra ela ter cuidado da comida pro meu cachorro Thank you Hello, how are you? How are you? Good, you? I'm ok, where are you now? Where are you now? I have to feed my dog Feed my dog You feed your dad? No, give f*** Porra, mano, que é isso? Food to my dog Yeah Can I follow you? Sorry? Can I go with you? Maybe tomorrow I have to be with my dog today He's very sad, you know? Yeah Seriously, not joking I have a hotel How much is your hour? One hundred, five hundred One thousand, five hundred Ok But you're a real girl, yeah? Yeah Not ladyboy Ok Eu queria ficar agarradinho com você, meu baby Sai fora Ok Maybe later, I have to feed my dog first, ok? It's ok, I can't go with you Oh, it's ok I can't wait with you You know, my dog is very... he's a bit crazy, you know? He doesn't like people Yeah, seriously What? I don't... Cara, essa do cachorro, mano Não é só falar não, não quero, pô Eu me pergunto por que... Não, não, não Não, não Não, 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 thanks Não, thanks Não, 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 não I'm ok, I'm ok Thanks I don't think so, you can come back here, right? Ok, I come back, I come back Yeah, yeah, yeah Believe me, what's your name? Min Lin Min Lin, I come back, I come back What's your name again? Min Lin Min Lin Ok, I come back, I swear Really? Huh? Really? Yeah, yeah, yeah Ok Ok Promise Bye bye Ok Jurou de dedinho Sétima dos cinco reais Assista os teus vídeos, faz cota Saudades Vinícius 13 Manda salve pro RS Tamo junto, salve, mano Pro RS é nóis, meu lindo Jurou de dedinho Aqui na moto também Aqui na moto também Aqui na moto também Aqui na moto também É o teu? Ok, nice How are you? How are you? How are you? Prec... What? Ah, no, I'm okay I'm okay I'm from Brazil, Brazil I have to feed my dog Why? Yeah, yeah I give food to my dog Why you have dog In minha piana? Yeah But he's a bit crazy, you know Não, até a pior Yeah, oh? What? What did you say? Tô sim See you, prima Duvido nada que depois que ele acabou o vídeo já chamou pro hotel A moça tá ali pra... How are you? Good, you? De novo, mano, mas ela já perguntou, mano Caralho Can we go together? Ah, I have to feed my dog Hmm? I have to give food to my dog Can I go to you to your hotel? No, my... I have to meet my dog Darling I have room for you, okay? Only one Olha, eu tenho séria sensação que essa moça, ela não sabe falar É... Ela não sabe falar o inglês direito E ela parece um robô repetindo as mesmas coisas, tá ligado? Cara, eu tenho muito essa sensação, tá ligado? Parece um robô, ele não entende, ele repete as mesmas coisas, parece que é até programado, tá ligado? Porque já é a segunda vez, terceira, sei lá, que ela tá aparecendo no vídeo É a mesma coisa, do mesmo jeito Meu Deus One thousand for boom boom You're a real girl? I'm a girl Okay No, it's okay, it's okay Okay, you go with me? No, it's okay Only one thousand, I'm a girl Ah, I believe, I believe You can check me, darling I can check you? Okay No, you can check me Have a good night See you Bye bye, prima How much again? One thousand Sou muito seu fã Gosto muito de você Queria que você me desse uma oportunidade pra cantar na live, tá? Esse daí é o meu tiktok Arroba Kevin Underline Music Vai lá reagir o vídeo que eu postei Por favor Dê uma chance Tamo junto, meu mano Fique com Deus Um abraço Isso aí é louco Moleque foi tão fofinho, mano Depois eu vejo se eu acho teu vídeo, mano É nóis Mas eu não sou músico, não, mano Aqui o que você vai ganhar é tipo assim Gente falando, mano Você canta mal demais Ô, caralho Ó, o moleque é bom É as duas vertentes, pô Tá ligado? Mas, né? R.D. R.D. R.G. Obrigado pelo resub de 12 meses, mano Victor, obrigado pelo resub de 11, mano One thousand? Yeah Ok Só entrou two thousand But, but I see you have a life Ah, you like me And then you charge one thousand Ok Mentirosa do caralho É, meu preço é dois mil Para você que é mais bonitinho Mentirosa But, I'll let you know I have to give food to my house And I have a phone for you too You have what? I have room for you You have room for me? Falou a mesma coisa já quatro vezes Ah, ok Maybe later So one thousand with the room included You know One thousand for me And three hundred for you Ah, ok One thousand three hundred For how long? One hour One hour More more good girl, ok? I know you're a good girl I believe you One hour I believe you I believe you I like kissing And I'll be kissing you very good I believe you I believe Yeah, I have to give food to him Ok You can go boom boom with me And after you can My dog is gonna die Bum, not die only He's gonna die He's a bit crazy, you know Laling, when you finish You can go, ok? Maybe later Not far We walk only two minutes We arrive, not far What's your name? Helen Helen Laling, if you go I cannot see you You cannot see me You see me You see me I need to eat I come back I go eat and I come back Ok See you, prima See you later Possa, ela já virou Nem falou nada Já desistiu Viu que ele não Bye bye Oi Ah Come with me Later, later, later Thank you Later, later I like your tattoo What's this? What's this? Power Power? Oh, you have power? I said power Ah, flower I thought you said power A outra já vai parar Olha lá Puta que pariu Mano, parece até que o cara Parece que o cara É um pedaço de carne, véi Literalmente, véi Gabi, muito obrigado Por dizer que você vai assistir Meu vídeo, meu mano Eu tô quase chorando aqui De alegria, tá Porque eu disse pros meus pais Que um dia eu ia surpreender Todo mundo Por favor Olha lá E chat Eu mereço ou não Uma chance Vou ver já, mano Vou ver Deixa eu acabar o vídeo Que eu vejo Eu vejo Eu vejo É foda Eu vejo comer com o meu chão Eu tenho que dar comida para o meu chão Você vai comer, você vai no hotel e aproveitei hoje Ah, aproveitei hoje? Sim Qual hotel? Eu vejo no hotel Quanto? 2,000 2,000 Por 1 hora? 1 hora, 2 horas Ok, não tem problema Ok Ok Ah, deixa eu pensar Eu vou comer algo primeiro E depois eu vim Ok, eu vou comer ou eu vou? Não, eu vou comer e eu vim Você está aqui, sim? Sim Eu vejo você Ok, obrigado Eu vou comer Bye, bye Tá, chupário, vai Essa rua parece Não, essa rua aí parece que é a rua mais tranquila, né? Tranquila assim Que parece que não tem tanta gente Dá para ver que é mais trânsito Muita Estou falando para vocês Não é possível Uma loucura Olha o coroa ali Olha o coroa arrastando Olha lá Olha lá Olha lá Levando ali no hotel Está vendo? Ali Olha lá Você é louco Esse coroa vai fartar nesse quarto Colômbia, obrigado pelo recebo de 32 meses A coroa ali está arrastando Aqui, olha lá Olha lá Foi, olha lá Olha lá Vamos para o outro canto agora Vou mostrar para vocês Essa daqui é a Sukumvite, né? É uma das ruas principais daqui Aqui, ó Massagem rolando aqui Massagem vai até de manhã aqui, tá vendo? Cara, isso aí é loucura, né, mano? Tipo assim Não é muito Eu não cresci em nenhum momento Vendo um homem fazendo pé e mão em salão E hoje parece que é algo Até que São Paulo é um pouco mais normal, né? Normal eu acho Mas ela não ria, mano Isso aí é louco, mano Se você visse um homem no salão Os caras estavam Hum, isso é uma bichão Já era assim mesmo Tempo que Qualquer coisa assim Já era Já parecia até o meme do Do cacete planeta lá Tá ligado? Definitivamente, mano Mas não era normal Não é normal A galera fazia Mas isso é higiênico, né? Sei lá Suas unhas Suas coisas, tá ligado? Às vezes é um encravo A dar ruim, né, mano? Hoje é normal Os homens passarem um Como é que é aquele negócio Que deixa a unha brilhando E protege Não sei o nome disso aí Entendeu? Não, é assim Pra maioria da gente É uma base, né? Base da unha Exatamente Isso aí E às vezes O cara só quer ter uma Massagem normal também, né? Aqui, ó O pessoal, ele fazendo Massagem E Tem alguma Acho que é pé de púria Também, não sei, ó Mas é isso aí A massagem aqui É praticamente 24 horas Aí tem os preços aí, ó Pra mulher Pra homem Aí, ó Tá vendo? Uma hora de massagem nos pés 350 Massagem tailandesa Uma hora e 350 Tá vendo? É muito barato, ó Vocês sabem por que Eu sou viciado em massagem agora, né? E... Vamos, cara Eita O que é isso? Menina grande? Que menina grande? O salto chega cá Dobrando já O salto chega tá dobrando, véi Que que é isso? O que é isso? Ah? Ah, give food to my dog Food? My dog, my dog You know dog Wow, wow, wow And you? Where you going? I don't know No customer? Yes Why not? I don't know You're a ladyboy, right? Yeah I'm from Brazil, you know? My friends in Brazil, they like ladyboy Yeah, yeah, yeah I tell them to come here What's your name? Nassim Ok, nice to meet you See you, bye bye Cês viram aí A naturalidade dela, né? Quando eu perguntei se Ela é de boy Tá vendo? Não tem esse mimimi Que tem aí no Brasil Aqui Aqui, ó Mais aqui Hello Tá? Eu vou dar comida Meu Deus do céu, mano Cê tá doido Esse cachorro não vai Não vai jantar nunca Esse cachorro vai morrer de fome Do you know dog? Wow, wow Não? É, food, food Yeah, I come back later Ok You stay here You stay here I come back later You're a real girl? No Oh my God Outro vindo aí, ó Menino Eu tô até vendo aqui Eu tô até vendo aqui How are you? Ah? Me ir pra ir Ah, I need to eat something I'm with you, massage Oh, massage? Yeah I'm ok, I need to eat something first, ok? Come back later I'm with you Ah, it's ok, it's ok, it's ok É isso Eita É isso Ai, meu Deus Massage 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 Onde estão os clientes? Não o cliente? Ah, ok Mano do céu Aí é foda, né, mano Que a galera, porra Aí é foda também O cara tá falando, porra Lugar vazio assim Falam, porra, deve ser ruim, né, pai Lugar vazio deve ser ruim Eu tenho 5 floors 5 floors de massage? Yeah Good Eu vou voltar amanhã Qual é o que eu me close? No Ok Eu vou voltar Você é louco? Ai, ai Meia-noite, né O cara fala assim Ah, vou lhe fazer uma massagem Mas não Não na putaria Nem nada, né Tipo, uma massagem Tipo assim Ah, vou lhe fazer uma massagem No pé, nas costas Antes de dormir Meia-noite, pô Do nada O cara sai ali Do apê dele que mora do lado Faz uma massagem no pé Tá ligado? É, é No happy end No happy end No happy end Tô mostrando pra vocês As coisas sendo como elas são Sem filtros Eita Not working Broke 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 Ah I go eat I think you eat It's ok, brother Thank you Ah 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 Eu tô até com medo Né, mano É que na minha cabeça O YouTube Ele é muito mais Aqui na Twitch Tá, pô A galera tava fazendo Várias paradas ali Não é possível, né Na Twitch A galera fica quase pelado Aí em live Fazendo Tomando banho de banheiro Caralho a quatro, né No YouTube Eu acho que qualquer coisinha É vapo Entendeu? Pô, então Né, não é possível Que aqui vai dar ruim assistir, pô Não tô com medo, né Na real Sei lá Aqui, ó Aqui, quantas tem aqui, ó Tá vendo? E queria deixar bem claro, galera Que isso aqui, ó Tudo trabalhando Mas isso aqui tem uma história, tá bom? É, por trás disso tem uma história Na época da guerra, né Que os americanos tiveram que vêm pra cá Pro sudeste asiático, né Começou essa demanda E continuou até hoje, né E pra quem não sabe aí O salário aqui na Tailândia O salário mínimo aqui na Tailândia É 12 mil baht E uma pessoa formada aqui Ganha mais ou menos 20 mil baht Eu vou deixar a conversão aí na tela E essas meninas, né Antes da gente julgar Essas meninas aí Aqui na Tailândia Tem a cultura de Sustentar os pais Então, essas meninas aí A maioria delas Não todas, né Mas a maioria Elas trabalham aqui, né Que elas vêm lá de Issam No norte da Tailândia E elas continuam Sustentando a família Entendeu? Outro dia eu conheci uma menina Que ela Ela pegava 30% do salário dela E o restante Ela dava pra família Tipo, ela ficava com 30% 70% ela dava lá pra família dela Enviava pro norte da Tailândia Ou seja Antes da gente julgar É interessante a gente entender A história Por trás disso, né Home, eat Go with you Go with you Ah, no, it's okay Go to my place I have a place here Yeah, about one minute Oh, it's okay Later, later Let's have fun together Oh, it's okay I eat something You live here, honey You live here, you live here Where you from? Brazil Okay, later, later You stay here, yeah? Ah, no? Sometimes I stay here Okay I go eat something Thank you É isso aí, galera Isso aí é Caminhando Só tô caminhando aqui Mostrando pra vocês Aqui, ó Olha quantas aí, ó Aí, tá vendo? Aqui, ó E os caras Parece que é Literalmente o cara sai E fala assim Mano Isso aí é louco, velho É que eu fico pensando Eu tenho um pensamento De que, tipo assim Sei lá, né, mano? É igual É igual Não sei, mas Tipo Mais um irmão VLW Mano, uma coisa é a pessoa Trocar ideia com a pessoa Conhecer Conquistar Desenrolar Tá ligado? Pá Tá entendendo, mano? Aí, é tipo É uma parada, tipo assim Ah, chatei, né, mano? É tipo Pay to win Pay to win, tá ligado? É tipo Não sei explicar, mano Não sei Não é Eu não sei Eu não sei Mas na minha cabeça O que passa na minha cabeça É a sensação de, tipo assim Caralho, não deve ser a mesma coisa, tá ligado? Aquele mesmo Sei lá, né? Mas Também é só uma opinião, assim Ô, Borges Obrigado pelo resub de dois meses, mano Samuel Obrigado pelo resub de treze meses, mano Não, isso aí eu falo Eu tô falando Pensamento assim da pessoa em si Mas também não tem nada de mais, tá ligado? É muito, ó Aqui Tá vendo? Ó Mas isso não é só na Tailândia Aqui em Porto Alegre Tem uma avenida Parrapos Que tem várias do Job na rua também Mas não é igual os vídeos São Paulo também tem, mano São Paulo tinha uma rua É... Perto de onde eu morava em Perdiz Não é ali perto Na verdade é perto da... Eu esqueci o nome da porra da... Da marginal ali do... Enfim Tinha um lugar ali Que era uma rua só de fábrica Tá ligado? Que aquela rua ali Mano Definitivamente Os caminhoneiros Os caras que deixavam a carga Trabalhava na fábrica Saia dali E a mulher ficava ali Tipo, era uma rua vazia Era só pra caminhoneiro Tá ligado? Tipo, literalmente Só pra... É uma rua Que tipo assim Os caminhoneiros viajam Aí chega Não, não é Augusta É uma rua ali Mano, eu ia com a Fernanda A gente ia no mercado Que tinha ali Aí passava às vezes e via Tipo, tem... Enfim É uma rua ali Que eu falava Você fala Caralho, isso aqui Deve ser só pra... Os caras que vêm deixar a carga aqui Que trabalham na indústria aqui E é isso Porque a rua não tem nada Não tem o estabelecimento Não tem nada Ó Mais aqui, ó Essas duas aí também Aqui também, ó Aqui, ó É muita informação Aqui, ó Aqui, lado esquerdo também, ó Aqui Aí Isso aqui Aqui, ó Vocês já sabem, né? Aqui, ó E vocês podem ver Que diferente dos outros lugares Que a gente passou aí É Vietnã Filipinas Aqui tem muita, muita demanda mesmo Vocês estão vendo, ó Tem duas meninas aqui Aí tem uma aqui do lado Ó Tá chegando outra aqui também De calça branca Deve estar vindo falar comigo Não sei Tá me olhando Ai Hello Mais ou menos, né? Só lá é bom, vagabula Meu Deus, mano Tá andando toda... Mano Tá quase caindo, moça Mas vocês podem ver Que tipo assim Olha a quantidade de homem Que tem aqui também, ó Tá vendo? Então, tipo assim A gente vê que tem Muita demanda aqui É Vamos continuar caminhando aqui Aqui, ó Ela tá indo lá Ah, e ela tentando falar com os caras Tá vendo? Mano, e é tipo assim É na frente das outras É uma... Muita coisa acontecendo, ó Isso aqui, tudo comendo Deve ser a hora da janta delas, ó Aqui, ó Ó E elas param pra jantar aqui, ó Tá vendo? E tem gente que vai falar Ah, mas como é que você sabe? Que você aqui tem um tempinho aqui Você passando um mês aqui Você já sabe Então, é... O que eu tô falando aqui Essas meninas que eu tô falando É tudo do job Essa aqui na frente também Com coroa Preciso nem falar, né? Aqui, ó Ó o coroa Super bem acompanhado, ó Porque também dá pra saber Por exemplo, pela região Tá ligado? Pô, por exemplo Se você não tá fazendo job Não tá fazendo nada Você não vai pra uma região Que você sabe que só fica Tipo assim A galera do job e tal Até pra não rolar confusão Não entender ele errado Você vai jantar em outro lugar Em outro restaurante Em outro... Tá ligado? Que seja, pô Entendeu? É porque aí parece que é a região Que é literalmente pra isso Então, tipo assim Basicamente, pelo que eu tô entendendo Vendo o vídeo Quem vai aí Já vai nesse intuito Né? Não é possível que o cara saia Pra jantar com a esposa E vai nessa rua Ou vice-versa, tá ligado? O cara vai Ah, não, vou fazer um rolê de caçal aqui E vou ali na... No... Tá ligado? Porque parece que é a rua Só isso, né, mano? Tá vendo? Aí, ó Olha lá, ó É isso aí Isso aqui é Tailândia Isso aqui é Bangkok Aqui Mais aqui, ó Ó, sentadinho aqui na... No número, sei lá Ó, mais outra aqui Sentado Tudo isso aqui é sentado Aqui, ó Uma aqui A do lado direito aqui também, ó Ó Aqui, essa aqui na esquina também parada Tá dando Tá doido? Parece, né, aquela assombração do... Hã? Hã? Wait, no... Eat Go with you It's ok I go eat something I come back You stay here? You take a video Of what? You stay here? Yeah, but where you go eat? Eat I go with you, eat It's ok, I eat I eat alone first Then I come back But how long? 30 minutes Maybe I go with another man Ah, yeah? But you can hear from me And I go with you It's ok I need to eat something first Then I come back Thank you Eu queria saber como que essa câmera escondida que tá com ele, que não tá tremendo Até pra eu fazer IRL, mano Porque ninguém tá vendo a câmera que ele tá falando que não tá vendo Eu queria muito saber Porque parece que tá no peito, tá mais ou menos na altura do peito dele E é uma câmera que não é uma camerazinha vagabunda Porque é uma câmera de celular, aparentemente, alguma coisa Tá ligado? Eu queria muito Eu queria que ele mostrasse esse setup dele, mano Porque, mano, é alguma coisa que tá aqui e não é um suporte Ninguém tá vendo Como que não tá vendo? Tá ligado? Eu vou ficar falando pra vocês, né? Pra não ficar dando ideia aqui É um risco, eu sei Esse tipo de vídeo que eu faço é um risco Mas eu tô aí, a gente tem uma missão no mundo E eu tô mostrando aí pra vocês a realidade Aí dos países que eu passar Olha o outro aqui no chão Aqui, ó Olha o personagem aí no chão, ó Tá vendo? Caralho Mostrando aí pra vocês Isso aí é a realidade, ó Ok, a gente vai entrar aqui agora nessa rua, ó Tem até polícia aqui na frente, tá vendo? Aqui, ó Polícia aqui A gente vai entrar nessa rua aqui É uma rua chamada Soi Cowboy É bem conhecida aqui em Bangkok Vou mostrar aqui pra vocês, ó E eu vou explicar também um pouco aqui da realidade dessas meninas que estão no bar Eita, eita prima Prima barulhenta Aqui, essas meninas aqui no bar Como você? Obrigada Eu vou passar Eu acabo de chegar Eu vou passar primeiro, depois eu volto Eu não beco Não, não, não Obrigada Don't cry, don't cry I love you I love you, prima Essas meninas aqui, ó No bar, vocês estão vendo? Ó a quantidade de meninas que tem aqui, ó Elas vêm tudo de Isan No norte da Tailândia E a maioria dessas meninas Elas tiram aí, ó Por volta de 5 mil baht por noite Tá bom? Vou deixar a conversão aí na tela pra vocês Fora tips, né? Que elas tiram... Hello, how are you? Thank you Fora agora Elas tiram um terço do salário mínimo Um terço do salário mínimo Mais um terço do salário mínimo Later, later Thank you, thank you É, como eu tava falando Elas ganham um gorjeta também, tá? Aqui, ó Elas ficam assim na rua Elas ganham um gorjeta E... Pera aí que eu perdi a concentração aqui Eita Elas ganham... Hello Elas ganham um gorjeta E... Eita, levei os caras, ó E ganham mais coisas também Ganham café da manhã, né? Se ela ficar com o cara aí, geralmente O cara paga tudo pra ela Café da manhã Depois E... Só que aqui o cara tem que ficar ligado, né? Tem que mandar o papo reto O cara aqui tem que ficar ligado por quê? É... Elas empurram um drink, né? Pro cara beber Aí ela... Ganha comissão E... Te joga, né? Bebida lá pra você comprar Você paga o triplo Hello, how are you? It's okay Check it out inside Ah? Check it out inside Now, it's okay I'll come back later I go... I go walking to... To the end and then I'll come back 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 Bom, vou explicar pra vocês Essas meninas aí A maioria delas Elas são de Issan, tá? No norte da Tailândia É uma área rural aqui da Tailândia Onde não tem muito trabalho Aí o que acontece? Elas... Elas vêm aqui pra... Descem pra Phuket Descem pra Pattaya Descem pra Bangkok Pra trabalhar E essas meninas, na verdade Elas tiram aí 5 mil baht por noite Mas é gorjetas também Que elas tiram, né? Tu pode ver que elas ficam Chamando os caras Olha ela na frente do bar Elas ficam chamando os... É um bom lugar pra vender Brinquedo, né, mano? É uma ótima rua Pra vender o Mickey, véi Eu acho que essa mulher Tá faturando pra caralho Essa aí, véi Sem meme, pô Se não tá faturando Brincadeira Como é que pode, né, mano? Os cara, pra entrar Pros caras, é... Pagar drink Pra elas E pagar o drink Deles também, né? Só que ali Você vai tá pagando caro Nos drinks Vai tá pagando triplo E elas ficam te empurrando Falando pra você pagar Pra elas Só que na verdade Você não tá pagando Nada de drink Pra elas ali É outro drink Elas tão bebendo O drink delas E você vai tá achando Que você tá pagando ali Bebida pra elas Só que elas não vão beber Contigo Elas vão beber A bebida delas Elas têm as bebidas Ali preparadas Pra elas Então, é... É assim, cara Se o cara tiver Buscando aí Alguma coisa Quiser finalizar As meninas É, já vai direto Pro assunto Já conversa com ela Já desenrola preço Assim que funciona Agora, se você ficar ali Bebendo É... Vai pagar um dinheirão E... Eu não acho vantagem, né? Mas aí vai De cada um Tô só explicando pra vocês aí Como é que funciona Aqui São 32 meses Meu irmão Um salvo de Portugal Obrigado Obrigado, RPAPT Obrigado pelo Recebo de 32 meses Eu tô muito curioso Pra saber como é o setup dele Porque Pô, um monte de menino Teria perguntado É... Se... Que tá gravando Teria já gesticulado Teria falado alguma coisa com ele E ninguém Só uma pessoa Meio que desconfiou Eu quero... Tô muito curioso Pra saber É... Aqui, ó Tem mais aqui, ó Olha aí Tudo aqui E eu vou contar uma história Pra vocês Elas ficam assim, ó E eu vou contar uma história Pra vocês Essas meninas aí A maioria delas Não... Não tô... Aí Leita, leita Look in, look in, look in Look in É... A maioria delas Também é... Já tem algum namorado europeu, né? Já arrumou algum coroa Aqui eles chamam de patrocinador Outro dia eu conheci Só pra você ter ideia Outro dia eu conheci uma menina Que ela tinha... Três telefones Três celulares E cada celular Era... Era pra um... Pra um cara diferente Ou seja Os caras... Os europeus vêm pra cá, né? E... Só que eles não ficam aqui muito tempo Depois eles voltam lá pra Europa E continua... É... Bancando essas meninas Que isso Não é possível É tipo uma esposa É tipo uma esposa de... De veraneio, pô Nunca... Existe tudo na minha Esposa de veraneio é a primeira vez, mano E... Mano Que que é isso, mano? É... Funciona assim Parece que eles estão fechando já Não sei Vocês podem ver Que até a polícia Ali dentro A polícia Arruma... Ajudando eles a fecharem Tá vendo? Olha lá O cara tá com o colete da polícia Não sei se ele é polícia Mas ele tá com o colete da polícia Aqui, ó Tá escrito polícia Lá atrás, ó Aí vocês veem que O negócio é assim, ó Até a polícia Colabora aqui com ele Mas não sei o que que tá acontecendo aqui Não sei se vocês estão fechando Ah, deve tá fechando agora Agora que eu vi a hora aqui É 2 horas da manhã já Caramba Tô perdido A hora passou rápido Então aqui, ó Já tá no final Isso aqui é o final De noite Ou sei Ó o rato aqui Caralho, o tamanho do rato Puta que pariu É foda, mano Cê é louco Olha isso aqui, bicho Mano, olha isso aqui, bicho Aqui, olha Agora tu imagina Isso aqui como é que devia estar Na hora que começou mesmo, né Lá 11 horas Meia noite, não sei Porque essa rua aqui 9 horas Entre 9 e 10 horas Já começa a bombar Entendeu? Aí, ó É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É só um... Um rolêzinho aleatório E... Esse aqui foi o último vídeo de Bangkok Estamos partindo pra outro canto Aí, na frente parece que tá aí, ó Muita informação, ó Aqui, ó Ó, ó Esse aqui Como é que você está? Closing 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 Qual hora de close? 3 3 3 Aí, que tal Não, não, não 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 Eu vou comer um pouco E aí, comece Vamos Até mais Até mais Eu gosto desse color Green color Eu gosto Até mais Até mais, prima Vocês já deram rolê aí comigo no Vietnã Nas Filipinas E vai ter muito mais rolê aí pelo mundo Ah, ah Você e eu vamos para votar Você e eu vamos para votar Ah, não, eu vou para votar Eu vou para casa, obrigado Eu vou para casa, obrigado Onde vocês estão? Kenia Kenia Ah, Kenia, nice Ok, see you E aí, o que idioma você fala? Não, sério, o que idioma você fala? Em Kenia? Tanzânia Ok Ok Ok, eu vou para africa Em dois meses É, é, é Wow Big trip em africa wow okay thank you thank you i go i go thank you thank you i live here i live here i see you home hello tomorrow tomorrow maybe i'm okay tomorrow tomorrow i need massage ah no i had a massage today i had i already had a four massage this week yeah every day i go to massage you believe seriously okay thank you very much you have a good night yeah i hope we get many customers tonight okay ciao prima see you tomorrow hello tomorrow are you going to taiwan you're gonna walk in taiwan oh you're gonna get a lot of money huh hong kong better bye bye tomorrow 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 you go taiwan i'm okay thank you man mano refutou já né ela já meteu o refute já what are you selling you selling water yeah coconut you know coconuts okay but they don't accept i need to get cash i go get cash i know later i already had a drink today thank you home here can i go with you you want to come with me doing everything you're selling the drinks you are doing all the stuff are you walking every day you look very good every day you look very beautiful what's your name my name is kiel where you from bangkok chengmai chengmai ah no i said linda but how much just so i know how much you listen to the cat's sys it's a lot of challenges we touch back and forth it'll be good to see you yeah so E acabou, mano.